taquei eu tenho mais filha carai não explodiu essa porra moleque é de adamantio carai eu não explodiu velho clã que o snake base do cargironda olha o nome das maluco carai velho nossa missão de vida foi destruir as casas do maluco que nós não consegue cara da nova é só decepção é só falhão nesse bagulho ta pedindo para explodir né casa viking do hiro cara com certeza não se chama nem hiro o cara se chama paulo coloca o nome de hiro aí o nome do maluco é baixinho caralho bora fazer o terror desses vacilão moleque que porra é que os caras estão fazendo a sky base do minecraft ali em cima ta porra você toma dano que eu to sendo envenenado temos que sair daqui velho que dá dano que dá dano sai daqui e ta porra do carai viado os cariocas já chegou atirando velho hoje nem ficar pelado que os caras já que te mataram cara foi baleado por morreu por arnaldo é foda cara cara chega do trampo lá pedreiro já chega metendo bala no maluco olha é um gnome não não chora